De passo a passo eu vou trilhando minha jornada Sem pisar em ninguém, sem fazer ninguém de escada Eu tenho fé que um dia eu vou chegar Uma goma pra coroa, resenhar em frente à praia Quero ser feliz, eu vou desfrutar Mudar seu Zé por vinho que quer vir me atrasar Os verdadeiros eu posso contar no dedo Tô longe de perrequeiro, sei onde eu quero chegar Marcha na X1, vem pra reveria Antes não tinha nada, hoje tem tudo que eu queria Eu sou Tita, traço a vitória pra família Aplaudi de pé até escuto as minhas rimas Quem antes não dava nada, hoje tá pulando em cima De passo a passo eu vou trilhando minha jornada Sem pisar em ninguém, sem fazer ninguém de escada Eu tenho fé que um dia eu vou chegar Uma goma pra coroa, resenhar em frente à praia Quero ser feliz, eu vou desfrutar Mudar seu Zé por vinho que quer vir me atrasar Os verdadeiros eu posso contar no dedo Tô longe de perrequeiro, sei onde eu quero chegar Marcha na X1, vem pra reveria Antes não tinha nada, hoje tem tudo que eu queria Eu sou Tita, traço a vitória pra família Aplaudi de pé até escuto as minhas rimas Marcha na X1, vem pra reveria Antes não tinha nada, hoje tem tudo que eu queria Eu sou Tita, traço a vitória pra família Aplaudi de pé até escuto as minhas rimas Quem antes não dava nada, hoje tá pulando em cima Quem antes não dava nada Quem antes não dava nada, hoje tá pulando em cima DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Quem antes não dava nada, hoje tá pulando em cima Quem antes não dava nada, hoje tá pulando em cima Quem antes não dava nada, hoje tá pulando em cima Quem antes não dava nada, hoje tá pulando em cima